É que agora a range do time da Loud é maior, com o Azir e com o Spoke do Varus. Então a Pain tem que ser clutch na iniciação, o Carioca vai sendo ofensivado pelo robô. E agora faz a entrada da devolução do meio por ali, agora o Kuri, o Carioca pode ser o primeiro a ser eliminado, o foco total pra cima dele, ele vai cair, exatamente o que acontece, perde o caçador agora e a equipe da Pain é retirado logo na sequência, cai também o suporte da Loud, vem voltando na batalha, tá liberado o Dino! E o Lógico Tim, na hora do clutch ele brilha! E aí 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 E aí